A categoria, a tendência é subir, a tendência é seguir na crescente. O Roger tem essa possibilidade, tem essa visão, tem essa maneira de que ele quer colocar a categoria como era há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que era o auge do automobilismo americano. Então, você vê que já muitos pilotos de Fórmula 1 já estão migrando para cá, e isso é uma forma já mostrando que o fato do Grosjean ter ganho, ou quase ter ganho corrida, feito pole position e terminado no pódio, já abre os olhos como acontecia no passado. Você vê que o campeão da Fórmula 1 uma vez foi o Nigel Mansell, veio direto para a Indy e quase ganhou também. Então, quer dizer, a categoria está numa ascensão incrível, não só de reconhecimento, mas de competitividade entre os pilotos, entre equipes. Então, o que me motiva não é isso, para te falar a verdade. O que me motiva é uma coisa que eu ainda tenho um unfinished business, como a gente diz aqui. Os negócios ainda não terminaram. Eu quero ganhar o campeonato, como eu disse para o Mike Schenk. Tudo bem, é uma equipe nova, mas a gente provou muita coisa ao contrário na Indianapolis e podemos provar novamente.